Olá, segundo ano! Iniciamos mais uma semana e começamos a nossa videoaula com a disciplina de língua portuguesa. Então, hoje, segunda-feira, língua portuguesa. Peguem lá a apostila, nós começaremos aí, vamos dar início ao capítulo 6 da nossa apostila. Então, nós vamos fazer aí a página 34 até a página 37, certo? Então, peguem aí comigo para que nós possamos acompanhar. É novo conteúdo, bem bacana, vocês vão gostar. Então, é Vida dos Bichos. Nesse capítulo, você vai conhecer histórias de animais que agem como seres humanos. Nela, há um ensinamento para a vida que pode ser muito valioso. Mas nem tudo é tão sério assim. Tem também muita diversão. Então, nesse capítulo, capítulo 6, nós vamos começar a trabalhar sobre as fábulas. Olha que legal! Garanto que vocês já leram, já ouviram muitas fábulas. E fábulas são textos de animais, né? Que contam a história de animais em que os animais agem como seres humanos. Então, são histórias, né? Inventadas. E toda fábula, no final, tem uma moral, que quer dizer que é um ensinamento. Então, toda fábula vem aí contar uma história para nós, trazendo aí um ensinamento para nós, certo? Então, vamos lá! Nós já temos uma fábula aí para a aula de hoje. E como vocês podem ver, temos aí uma garça. E é isso que é a nossa fábula do dia de hoje. Então, clique no texto. Aí nós temos aí o QR Code. Se vocês estiverem aí no celular, podem clicar aí e verem esse recurso que está na apostila. Então, hoje é a fábula da garça velha. E vocês, eu vou ler, vocês vão acompanhar comigo, certo? Acompanha aí com o dedinho para não se perder. Ou com a régua, né? A garça velha. A garça, ela não conseguia mais apanhar peixes com facilidade. Devido à idade avançada, sua vista estava tão cansada que, às vezes, passava dias inteiros sem comer. E foi num desses dias, quando estava com o estômago a roncar de fome, que ela teve uma ideia. Vendo que o sapo se aproximava, ela não perdeu tempo. Seu sapo, seu sapo, avise os peixes que a lagoa será esvaziada. Fiquei sabendo que o dono dessas terras vão construir um campo de futebol aqui. Mas, antes disso, ele vai esvaziar a lagoa e distribuir os peixes para a vizinhança. Disse. O sapo mergulhou na lagoa e contou a novidade para seus amigos de escama. A água da lagoa, que era sempre tranquila, chegou a ficar ondulada. Com o alvoroço provocado pela notícia. Os peixes ficaram atarantados e, temendo pelo seu fim, foram se aconselhar com a garça. Dona garça, o que devemos fazer para nos livrar dessa tragédia? Bem, sei, bem sei que vocês peixes não podem viver fora d'água. Por isso, o meu conselho é que se mudem para o poço que há logo ali na entrada da fazenda. Mas isso é impossível. Teríamos que atravessar muitos metros fora d'água e morreríamos antes de chegar ao nosso destino. E para que sermos amigos, posso transportar todos vocês no meu bico. Já se foi o tempo que eu comia peixe, agora sou vegetariana e me satisfaço com pedaços de grama. Mentiu a garça. Sem ter outra saída, os peixes aceitaram a oferta. Com a ajuda da garça, foram parar num tanque de pedra pequeno e de águas transparentes. Ali, a velha ave podia pescá-los até de olhos fechados. E assim, nunca mais passou o fome. Então, a moral, o ensinamento é Não se deve acreditar em conselho de inimigos. Então, nós temos aí, né? Essa é uma fábula, né? Contem a história da garça velha. A garça que foi muito maldosa, né? Com os peixes, inventou uma mentira, mentiu para os peixes. Aí, nós temos duas palavras que estão em azul, que aí temos o significado dela. O que significa alvoroço. Então, alvoroço é um tumulto. E atarantado significa confusos. Então, os peixes ficaram confusos com tudo aquilo. Então, diante dessa fábula, nós temos aí algumas questões que vocês irão responder, certo? Dois. Quais são os personagens dessa história? Então, temos três personagens, né? Qual é o título da história? Então, lá no começo nós temos o título. Está aí com letra de caixa alta aí. E até de outra cor. Onde a história acontece? Então, lendo o texto, a gente consegue descobrir, né? Onde que a história acontece. Próxima página, página 36. Por que a garça não consegue pescar com facilidade? Então, ela também conta por que que, né? Ela preferiu que eles tivessem águas limpas, águas claras. Porque ela tem um probleminha aí. Por quê? Qual que é esse problema? Então, essa é só pra gente conversar. Número 6. De acordo com a história, a garça passava dias inteiros sem comer. E por causa da fome. Ela teve uma ideia. Que ideia é essa? Pense aí. Então, ela foi mentirosa, né? Ela resolveu mentir aí. Leia novamente o trecho a seguir. O sapo mergulhou na lagoa e contou a novidade para seus amigos de escama. Quem são os amigos de escama do sapo? O próximo trecho. Seu sapo, seu sapo, avise os peixes que a lagoa será esvaziada. Que ideia a garça passa a repetir quando ela diz assim, seu sapo, seu sapo. Então, quer dizer que ela está com urgência, ela está aí apavorada, urgente. Ou ela está calma quando ela fala, seu sapo, seu sapo. Então, preenche aí com um X. Essa 8 também, só para nós conversarmos. Por quê? Para a garça, era melhor que os peixes ficassem um tanque de pedra pequeno e de água transparente. Então, lá em cima, nós já vimos que ela tinha problema na visão. Então, seria muito melhor as águas transparentes que dela conseguiria, que nem o texto diz, até de olhos fechados. Que era um poço menor também, né? 9. Quando a garça se oferece para levar os peixes até o poço, ela afirma que eles não correm risco. E diz uma mentira. Que mentira é essa? Essa garça, ela mentiu lá que ela não come peixes, né? Ela falou que ela é... Olhem lá no texto. Agora, ela era... Começa com V, essa palavrinha, né? Então, que ela não come mais peixe e que ela era outro estilo de vida aí, né? Então, completem aí na 9, certo? Faz assim aí. Página 37, nossa última página do dia de hoje. Cada animal que aparece na história tem um jeito de ser. Relacione as colunas, ligando o animal às suas características de acordo com o texto. Então, vamos lá. A garça. A garça, ela era ingênua? Ela era esperta ou ela era obediente? O sapo. Como que ele era? Ele era ingênuo, esperto ou obediente? E o peixe? O peixe, o peixe aí que acreditou em todas as histórias da garça, né? Ele era ingênuo, esperto ou obediente? 11. Nessa história, a garça agiu como um animal? Ou ela agiu de modo parecido com os seres humanos? Então, o sentido dela é mentir, é enganar. Quem faz isso normalmente, né? 12. Infelizmente, né? 12. Copido tem essa frase que apresenta a moral da história. O ensinamento que essa fábula, essa história quer trazer pra nós. Tá lá no final do texto. Tá até em volta de um círculo aí, né? Tá todo... Tá com... Circulada aí de uma cor diferente. 13. A palavra inimigo. Na moral da história, se refere à garça ou ao sapo? Quem é o inimigo? E a 14 também não é pra responder, só pra nós conversarmos. O que a moral dessa história quer dizer? Então, no dia... Converse com seus colegas. No dia da nossa aula ao vivo, nós vamos conversar sobre isso. Então, o que que essa moral, né? Não se deve acreditar em conselhos de inimigos. O que que quer dizer para nós? Se vocês estão aí na casa, tiver alguém acompanhando vocês aí na atividade, pode conversar aí também com essa pessoa. Perguntar aí o que que ela acha desse gesto da garça, né? Que não foi nada legal, né? Então, histórias em que os personagens são animais, que agem como seres humanos, são chamados de fábulas. Prestem bastante atenção que esse conteúdo aí, nesse capítulo, nós vamos falar bastante sobre as fábulas. Geralmente, ó, são textos breves que trazem um ensinamento, que significa a moral da história. A moral, na maioria das vezes, é uma frase que aparece no final. Então, no último parágrafo da história. Certo? Conseguiram compreender o que que é uma fábula? Logo mais nós teremos outras fábulas aí pra gente escutar, pra gente aprender com as fábulas. Tá certinho? Então, hoje nós encerramos a nossa aula de língua portuguesa. Voltamos amanhã com mais aulas pra vocês, tá bom? Um grande abraço e até amanhã! Tchau! 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 Tchau!